É o primeiro estádio particular de inteira propriedade de um time de futebol. Quando vinham jogar na Vila Belmiro, já vinham temerosos, porque hoje em dia quando o cara está com 4 a 0, vamos tocar a bola, a gente tocava a bola na rede. Quando ele deu a volta olímpica, eu também saí, saí chorando aquele dia. Foi a primeira vez que eu choguei no estádio de futebol, eu acho que a primeira e única. Quem iria imaginar que em uma tarde de domingo de 1912, três rapazes santistas fundariam um dos maiores clubes de futebol do país. Um clube que viria a ter o maior jogador de todos os tempos, o atleta do século Pelé. Santos foi fundado, como todos sabem, no dia 14 de abril de 1912, um dia de domingo. Dias antes, três cidadãos aqui esportistas de Santos publicaram no jornal uma nota, convidando as pessoas interessadas em participar da fundação de um clube destinado somente à prática do futebol. Ou seja, o Santos foi fundado para ser um time de futebol e nada mais do que um clube de futebol. E assim vencendo já mais de 100 anos. Porque na época não tinha um time de futebol aqui em Santos. Em 1912, os clubes que existiam em Santos deixaram de existir. Era o Internacional e o Americano. O Internacional fechou as portas e o Americano, como era composto por estudantes, levou a sede para São Paulo, passou a jogar em São Paulo. Então aqui em Santos não tinha time de futebol quando ele foi fundado. Já que em Santos os clubes que tinham eram destinados somente ao remo. Então os clubes daqueles Santos que existiam, existem até hoje, Saldanha, Internacional, Vasco da Gama, eram clubes que praticavam o remo. Futebol mesmo não tinha nenhum clube aqui em Santos. Aí surgiu o Santos e a partir daí vieram outros clubes aqui em Santos que passaram a disputar o Campeonato Santista em 1913. A vontade da população por um time santista bateu mais forte e o retorno ao anúncio do jornal foi rápido. Nesse domingo participaram 140 pessoas como sócios. Agora como fundador foram 39. Então esses 39 são considerados fundadores porque eles estavam naquela reunião na padaria suíça, aqui num clube chamado Concórdia. A maioria dos rapazes que participaram, tudo garoto de 17, 18, 19, eram estudantes e também quem trabalhava no comércio local. Alguns que participaram da fundação já tinham um certo nome na cidade, que o pai já era importante, mas a maioria dos rapazes eram todos que queriam jogar bola e já não queriam jogar bola e eram filhos de pessoas importantes. Tinha um certo, vamos dizer assim, tinha um certo elitismo, mas a grande maioria era, vamos falar assim, popular, era do povão. No dia da fundação do clube, os sócios já saíram com um nome, Santos Futebol Clube. As cores, branco, azul com frisos dourados. Nessa época do azul e branco, entrava como sócio do Santos um rapaz que se tornaria uma figura muito importante para o clube. O dono do nome do estádio da Vila Belmiro, Urbano Caldeira. Em 1913 tem um senhor, um rapaz muito importante que vem a Santos. Ele era de Florianópolis, que se chamava do Urbano Caldeira. Ele adorava esporte, futebol estava iniciando, então ele vem para São Paulo a trabalho e ele procura um clube para associar, um clube do estado de São Paulo. E mesmo morando em São Paulo, ele prefere o Santos, ele se apaixona pelo Santos. Entre esse filia ao Santos, aos pouquinhos ele vai ganhando espaço pela vontade que ele demonstra em ajudar o clube. E aí ele começa a participar das diretorias do clube. E aí, em 15, como começa a se falar do Santos ter o seu próprio estádio, ele toma a frente de muitas coisas. Então ele participava da reunião, mas sempre dava o palpite dele. Olha, presidente, eu vi um outro campo ali. Aí o presidente fala, olha o seguinte, Urbano, tu vai entrar na comissão também. Tu já está dando muito palpite, vai entrar na comissão. Aí ele entra na comissão, aí praticamente ele percorre sozinho os bairros aqui. Tanto é que tem uma foto de 1916, no começo do ano, que ele está aqui no terreno, olhando o terreno. A primeira foto antes do estádio, ele está olhando o terreno. Eu sei que esse terreno foi ele que indicou. Teve aprovação, o clube compra em 1916 esse terreno e financiou esse terreno em 10 anos. Então, em 1922, o Santos deixa de dever para a firma que prestou dinheiro. E aí, a partir de 1922, o terreno é dele. Tem a escritura, tem tudo que tem direito. Então, a partir de 1922, o campo já é do Santos, mas ele é inaugurado em 1916, 22 de outubro de 1916. E é o primeiro estádio particular, de inteira propriedade de um time de futebol. É a Vila Belmiro, o estádio do Santos. E praticamente o Urbano se dedicou de cor e cor e alma à manutenção do estádio. Então, o grande nome do Santos, o grande abnegado, sem dúvida nenhuma, foi o Urbano Caldeira. E com o passar do tempo, ele vai se dedicando de tal maneira ao clube, desde plantar árvores, até mesmo cuidar da grama do estádio. Durante muitas vezes, muitos e muitos anos, ele pessoalmente ia lá e aparava a grama do estádio. Por isso, é adotado o nome Estádio Urbano Caldeira. Foi nessa mesma época, na metade dos anos 20, em 1927, que o Santos conseguiu ter um grande elenco de jogadores. Um time reconhecido como o melhor time do país. O ataque dos 100 gols. Com a Vila Belmiro, o Santos já passa a mandar os jogos aqui. Aí o clube começa a crescer. Em 1918, vem uma pequena reforma aqui na Vila Belmiro. Colocam-se algumas arquibancadas. Mas em 1928, já passa a ser uma grande... O estádio passa a ter uma arquibancada maior. Mas tudo de madeira. Em 1948, a diretoria se reúne e decide fazer uma grande reforma no estádio. Tirar as arquibancadas de madeira e colocar a alvenaria. Em 1927, 28, 29, 30 e 31, foi uma época de ouro do Santos antes do Pelé. Em 1927, 28 e 29, ele é vice paulista. Em 1930, ele é terceiro colocado. Em 1931, é vice campeão novamente. Na época, montou um time que tinha um ataque conhecido como ataque dos 100 gols. Esse ataque aí fez 100 gols em 16 partidas no Campeonato Paulista. Uma média de 6,23. Essa média até hoje não foi ultrapassada por ninguém. Aquele ataque lá, quando jogava e ganhava de menos de 6, a torcida saía reclamando. A torcida queria a goleada. Omar, Camarão, Feitiço, Araquém, Evangelista. O Araquém foi um dos grandes ídolos do Santos antes do Pelé. Era um senhor time de futebol. Todo mundo, toda imprensa da época, elogiava o campo. Tanto é que em 1927, o Santos é convidado para inaugurar o campo do Vasco da Gama, São Januário. O Vasco prepara uma taça assim, olha a taça muito bonita. A taça é muito bonita. O Vasco falou assim, vamos fazer uma taça que marque a inauguração de São Januário, que era o maior estádio da América do Sul. Ainda não existia o Maracanã. Então, a diretoria do Vasco pensou assim, vamos convidar o Santos. Vamos fazer um grande evento. O presidente da República vai comparecer, tudo bem. Mas só que esse troféu tem que ficar aqui. Só que eles dançaram. O troféu veio para cá. O Santos ganha de 5 a 3. Eles não imaginavam que o Santos fosse ganhar. Eles não conheciam aquele ataque dos 100 gols, que estava começando a se formar. Aí o ataque dos 100 gols participou. O Santos joga, ganha e inaugura em 21 de abril de 1927. O Santos ganha do Vasco da Gama. O troféu está até hoje aqui. Como não havia recursos financeiros para a contratação de jogadores, o Santos apostou nas equipes de base, que renderam ótimos jogadores, como o Araquem, do ataque dos 100 gols. Mais tarde, nos anos 50, a equipe de base revelaria nada mais, nada menos do que o Pelé. O Santos promove aqui, no final de semana, ele promovia um campeonato com a garotada da cidade, para ver se descobriam moleques aqui. Chamava-se Manhãs Esportivas. O Araquem também pode ser chamado de Menino da Vila, que com 15 anos ele já joga aqui no time de baixo. Nos anos 50 é que realmente aparecem os Meninos da Vila, com o Pepe, que é criado aqui. O Pepe vem para cá com 12 anos. Ele vem de São Vicente para cá, vem treinar aqui. Aí ficou aqui com 12 anos. Aí começa a aparecer aquele time de 55, que foi campeão pela segunda vez em 55. Então naquele time já tinha Pepe, Del Vecchio, que eram crias aqui do Santos. Eu tive a felicidade, no caso, de ser treinado nas equipes de base também pelo Lula. O Lula é o treinador da grande fase do Santos, dos profissionais, porque o Santos já não ganhava títulos há algum tempo. E o Lula começou a ganhar títulos no departamento amador. Então os dirigentes já colocaram o olho nele, porque ele dava muita oportunidade para jogadores jovens e ganhava títulos, conquistava troféus. Então, em 1955, eu ia fazer 20 anos, já participei do campeonato paulista e o Santos foi campeão. Depois de 20 anos, tinha sido campeão, só em 35. Depois de 20 anos, foi campeão paulista. Com o gol do título, eu marquei. A gente adorava jogar na Vila Belmiro. Inclusive, o Santos, na época, não tinha nem centro de treinamento. Nós fazíamos coletivos, individual coletivo, tudo na Vila Belmiro. Os adversários, quando vinham jogar na Vila Belmiro, já vinham temerosos. Porque hoje em dia, quando o cara está com 4 a 0, vamos tocar a bola. A gente tocava a bola na rede. A gente fazia mais gols. E quem vinha jogar aqui, dificilmente conseguia sair vitorioso. E a torcida, muito em cima. Até hoje, é um estádio bem complicado para os adversários jogar. Tem a questão da estrutura do estádio. É um estádio que é muito próximo. O jogador fica muito próximo. Então, a pressão é muito grande. O estádio, ele pulsa. A Vila Belmiro, com hoje capacidade de 16 mil, é um Maracanã com 80 mil. É ensurdecedor, é um barulho ensurdecedor. E o jogador que vem aqui, não tem como não tremer. Esse time de 55 era especial. E ficou mais especial ainda com a entrada de Pelé. Pelé eleva o Santos a outro patamar. O Santos ganha uma enorme torcida. Essa parte da história, você vai ver daqui a pouco, no próximo bloco. O Pelé chega em Santos, em julho de 1956. O Santos já era campeão paulista de 55. Ele treina já com jogadores formados. Jogadores que eram do time principal. Ele, moleque, franzino, magrinho. E o Pelé estava tomando um cafezinho ali no bar da esquina. E eu estava estriando calça comprida. Um terno azul barinho estriando calça comprida. Olha o detalhe aí. Aí me deu um aperto de mão. Falei, pelo aperto que ele me deu na mão, os caras e garotos devem ser fogo. Aquele time todo. O time do Santos. Tudo era meus clientes aqui, antigamente. Era tudo meus clientes. O Pelé era de... Cada 15 dias ele vinha cortar o cabelo. Porque ele não gostava de ficar cabelo dele. Ele, o... O negócio dele era pôr um pente aqui, ó. Não podia segurar o pente aqui. É? É. Se segurar, já tinha que cortar. Quando Pelé chegou à Vila Belmiro, em 56, ninguém imaginava, nem ele mesmo, que ali se criaria o atleta do século. Pelé chegou ao Santos com apenas um sonho. Ganhar uma Copa para o seu pai. E fez muito mais que isso. Seus números são grandes. São 1.364 jogos. Desses, 1.116 pelos Santos. E 113 jogos pela Seleção. Fez 1.282 gols. 1.091 pelos Santos. E 77 pela Seleção Brasileira. Já era titular efetivo do Santos e o... Conversa com o Lula, a gente conversava muito, o Lula, que era o treinador, falou assim, eu nunca vi nada igual. Esse criolinho, esse criolinho vai ser o melhor jogador do Brasil. Errou, foi do mundo, né? Não havia uma só pessoa que não ficasse encantada ao vê-lo jogar, fosse pelo Santos ou pela Seleção. Quando eu vi o jogo, eu já tinha feito aula com o Vasconcelos, que era um ótimo meio esquerda, e com o Delvec, com outros jogadores de qualidade também. Mas, quando eu vi os treinamentos dele, quando o Lula colocou, será que vai tremer com 15, 16 anos? Que nada. Será? Tanto jogava aqui, como jogava aí, na China, como jogava em Portugal, né? O Lula me falou, eu nunca vi nada igual, nunca vi um garoto de 17 anos de idade com esse futebol, perna direita, perna esquerda, cabeceio, impulsão, todos os atributos ele tinha. Então, coincidiu até com a infelicidade do Vasconcelos, que era ótimo meio esquerda, ter fraturado a perna. Aí o Lula colocou ele, e ele já saiu por aí afora, fazendo gol em tudo quanto é jogo. Ah, tantos jogos eu ia ver, porque ali dava gosto você ver um futebol. Era bom demais, e o Pelé, você não sabia quanto que ele aplicava na hora pra fazer. Ele fazia coisa que a gente não acreditava, que era a gente mesmo pra fazer aquilo que ele fazia. A genialidade de Pelé foi confirmada pela imprensa brasileira. Em uma crônica para a revista Manchete Esportiva, Nelson Rodrigues já o chamava de rei do futebol. Isso bem antes do mundo dar a ele esse título. Pois bem, verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei, não sei se Lear, se Imperador Jones, se Etíope, racialmente perfeito, do seu peito parece empender mantos invisíveis. Em suma, ponham-no em qualquer rancho e a sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável. Há de se sentir rei, da cabeça aos pés. Olha, ele era muito chato, viu? Ele queria que a gente fizesse o que ele fazia e era muito difícil, né? Então ele gritava muito, para, Pepito! E aí eu... Eu apelava também, mas era assim. Já o Coutinho, o Coutinho era mais calmo, né? O Coutinho... E eles faziam a tabelinha, o Coutinho Pelé. E às vezes, o jogo à noite na Vila Belmiro, a gente dizia que é luz de boate, né? Às vezes, o golaço de Pelé. E era o Coutinho que tinha feito três ou quatro. O Santos entrou na década de ouro. Ganhou vários campeonatos. E a FIFA considerou o time da Vila Belmiro como o melhor time do século das Américas. Aproveitando a fama, o Santos jogou várias partidas internacionais. Mais de 80 países, até hoje é o clube que mais enfrentou o país, clubes e seleções pelo mundo. O Santos jogou em excursões nos cinco continentes, em todos o Pelé participou. O Santos vai para a África, primeira vez, em 67, faz uma excursão em 67, depois ele volta em 69. Quando o Santos está lá na África, o empresário recebe uma proposta, o Santos fazia um jogo na Nigéria. Aí a diretoria do Santos, que estava junto lá, falou, não vamos jogar porque esse jogo não está programado. Não, não custa nada, joga, joga, não joga, não joga. Só que na Nigéria, na época, estava tendo a Guerra da Biafra. Aí o Santos pediu garantias para jogar em Benin. E no dia do jogo, dia 4 de fevereiro de 1969, o Santos ganha de 2 a 1 da seleção do Centro-Oeste da Nigéria. E nesse dia, todas as hostilidades foram suspensas. Que o Santos pudesse jogar lá. E realmente isso aconteceu. Isso a gente chama de o dia em que o Santos parou uma guerra. Nós conseguimos muitos títulos no exterior também. Nós somos campeões mundiais, bicampeão mundial em Portugal, em cima do Benfica. E depois bicampeão mundial contra o Milan, com o jogo final no Maracanã. O Santos fazia seguramente duas excursões por ano. Seguramente janeiro e fevereiro ia para a América, Peru, Chile, Bolívia, Equador, Argentina, Uruguai. E maio e junho ia para a Europa. Então essas duas excursões, todo mundo queria ver o time do Santos, que todo mundo queria ver o rei da bola, o Pelé. Pelé e equipe encantaram e conquistaram o público com seus passes, dribles e gols. Muitos gols. A cada jogo, a torcida crescia. Cresceu tanto que acabou virando uma herança passada de geração a geração. A história com o Santos começa desde muito nova. Meu pai é santista, meu pai sempre frequentou Vila Belmiro. Eu nasci em São Paulo. Ele trazia muito eu e minha irmã para Vila Belmiro, para os jogos. Então assim, começou desde muito pequena. Desde pequena, já me apaixonei pela arquibancada, pela torcida e depois que eu comecei a frequentar, eu nunca mais parei. Assim, o Santos é minha terapia, né? Eu costumo falar isso porque quando eu estou no estádio, quando eu estou torcendo ali os 90 minutos, é algo terapêutico para mim, me faz bem. Às vezes eu estou triste. Vou te dar um exemplo. Eu moro aqui em Santos, longe da minha família, no dia das mães eu estava muito triste. Vim para o jogo e assim, mudou completamente. É algo que não sei explicar. Muda tudo o meu dia. O Santos tem esse poder de mudar completamente o meu dia. A torcida via aquele time com Dorval, Mengalvi, Coutinho, Pelé e Pepe, aquelas tabelinhas, aquela coisa fora do comum. O Santos em 63, dos 11 jogadores, 8 eram do Santos Futebol Clube na seleção brasileira. Sempre foi a base da seleção, 58, 62, depois em 70. Então, eu acho que isso tudo trouxe também a massa, né? Tinha uma identificação monstruosa com os jogadores, muito grande. A torcida sempre teve, né? O primeiro jogo que eu vi o Pelé jogar, que eu lembro, foi em 1960, a decisão do Campeonato Paulista. Eu tinha 8 anos. Um dia antes do jogo, meu pai falou, amanhã, nós vamos assistir o jogo à meia-noite na Vila Belmiro. Pô, pai, eu já era apaixonado pelo Santos, já escutava programação de rádio todo dia. Pô, pai, vamos ver o Santos, vamos. Vamos lá ver o Santos. Com 8 anos, eu não dormia aquela noite. Nós chegamos praticamente, meu pai trabalhava, o jogo era 9 da noite. Nós chegamos praticamente em cima do jogo. E a imagem que eu tenho do jogo, eu não lembro muita coisa, não. A imagem que eu tenho gravada na mente até hoje. Porque quando nós chegamos do lado de lá da Vila Belmiro, nós chegamos, eu vi os refletores. Aquela claridade. Eu nunca tinha visto uma iluminação artificial como aquela. Tinha os postes de rua, mas não um refletor. A primeira vez que eu vi os refletores, eu fiquei impressionado com aquela claridade e com o cheiro da grama, do orvalho. Até hoje eu me lembro daquilo dali. Agora se você perguntar como é que foi o jogo, o Santos ganhou de 2x1. E eu lembro do primeiro gol do Santos. Nós estávamos na geral, que chamava geral, que ficava do outro lado. Nós ficamos bem juntos da torcida do adversário, que seria a torcida do Palmeiras. Nós ficamos bem juntos. Na hora do gol, eu levantei, gritei gol. Aí meu pai me deu um puxão, para. Falei, pai, gol do Santos. Eu disse, irmão, nós estamos juntos de palmeirense, aqui só tem palmeirense. E o Santos, na época, ainda não tinha tanta torcida como passou a ter. Porque a torcida começou a crescer depois dos anos 60 com a do Pelé. Então, na época, a geral, lá ficava a torcida adversária. E nós caímos bem no meio da torcida. Me lembro até hoje, que eu não pude comemorar o primeiro título. Tinha oito anos. Aquele tempo do Pelé não volta mais, não. E passou, passou. Quem viu, viu. E quem não viu, perdeu muita coisa. Muita coisa mesmo. O Guardião, ela foi meio jogador. Na Arábia, ele dizia assim, senhor, Pelé era tudo isso? Eu falava, é, e tudo isso e mais um pouco. Seu Dondinho e Dona Celeste, quando fizeram o Pelé, rasgaram a fórmula e não aparece nada igual. Não aparece. Em 74, se encerrava um capítulo da história do futebol. Pelé deixava definitivamente os campos brasileiros. Só se falava nisso, da expedição do Pelé. Tinha muitos jornalistas de Angeiro aqui. A cidade estava tomada. Muita gente aqui em Santos. Era o último jogo dele. 74, e nesse dia eu lembro que eu estava trabalhando, encerrei meu expediente naquele dia, dia 2 de outubro. Encerrei o expediente lá, rapidinho, peguei. Peguei, porque já era mais bom, já era ônibus, não tinha mais bom. Já vim de ônibus, desci aqui correndo, entrei e tudo, fiquei atrás do gol. E aí, quando ele deu a volta olímpica, eu também saí. Eu saí chorando naquele dia. Foi a primeira vez que eu chorei no estádio de futebol. Eu acho que a primeira e única que eu me lembro de ter chorado foi nesse jogo aí dele. E quando ele saiu, eu saí também. Não sei por quê, mas eu saí, sabe, triste, saí, fui embora. Agora o Santos acabou, era o meu pensamento. Pelé acabou, o Santos acabou, o Santos não vai ganhar mais de ninguém. O Santos e Pelé não é ninguém, não sei o quê. Vê só a mentalidade. Pelé é eterno. Pelé é eterno. Pelé é eterno.